Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar, hoje nós temos um programa sensacional com uma pessoa, uma figura muito conhecida e relevante que Deus levantou na comunicação, na política, na música, em vários segmentos tem sido uma pessoa muito usada por Deus e você vai conhecer daqui a pouco, antes deixa eu ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo Ronaldo, tudo bem? Como é que estão aí as novidades, a movimentação com os semeadores? Bom, temos aqui o pastor Clarindo da Assembleia de Deus Ipiranga, lá em São Paulo, bairro de Limeira, assistindo a Boas Novas e mandando aquele alô para a gente aí, desse canal novo, está usufruindo do novo canal lá em São Paulo da Boas Novas É o 51.1 digital lá, seguindo toda a região metropolitana de São Paulo Que bom, e que bom ter o pastor Clarindo aqui com a gente, e que bom, pastor Clarindo, o senhor faz aquela mobilização aí, compartilhar com os parentes os irmãos aí da igreja, levantar os semeadores aí, assim como também André, o pastor Enoque Gomes aqui da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, Campo Grande, que já participou do antenados ele já trouxe aqui plateia, a igreja veio junto com ele na época que gravava o Voz da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro também, então o pastor Enoque Gomes aí já também conhece a gente aqui na Boas Novas e é amigo nosso próximo, também participando conosco, então que bom ter esses amigos pastores aqui no Rio, lá em São Paulo grandes capitais, e mobilizar também o povo aí para poder se envolver com essa grande obra de fé, não é verdade André? É verdade, você pode ligar durante todo o programa, os números vão aparecer embaixo, os contatos para a gente, é muito bom a gente ver de novos canais, principalmente dos canais digitais pessoas já assistindo e sintonizando e pegando, e o sinal, na maioria deles tem pegado perfeitamente eu sempre quando estou andando de carro aqui, vou para o centro, eu boto no, para você que não sabe a TV digital, ela traz essa facilidade, além de você assistir em casa com o sinal perfeito de áudio e de vídeo você consegue ter a mobilidade que chama, a portabilidade, ou seja, se você tem aquele celular com antena ou carros que captam a televisão, você também consegue assistir a rede Boas Novas onde você estiver com o sinal perfeito, então se você tem aí, claro que, não sei se pode também dirigir e olhar na televisão, mas quando para dá para você acompanhar um pouco da programação da rede Boas Novas, então semeie e participe sendo um parceiro da rede Boas Novas deixa eu rapidinho mostrar para você um conteúdo que a rede Boas Novas licenciou com exclusividade para o Brasil, que é o Superbook, um dos maiores sucessos de desenho infantil na época dos anos 80 e 90 e fizeram com uma nova versão 3D, é a produção mais cara infantil já feita para o segmento cristão cada capítulo de meia hora chegou a custar 250 mil dólares e a Boas Novas licenciou com exclusividade e toda sexta-feira, às 9 da manhã, você pode acompanhar na nossa programação veja só um clipe A palavra é eternal, palavra para nós, palavra que vive e está Superbook Está feito o convite toda sexta-feira, às 9 horas da manhã coloca a criançada na frente da Boas Novas para ser edificada com Superbook, Superlivro vou para um rápido break, daqui a pouco eu volto Olha, tenho uma grande honra de receber hoje aqui no Boas Novas no ar um irmão em Cristo um grande líder, também um missionário parlamentar, se assim posso falar que é o deputado federal Harold de Oliveira, deputado, muito obrigado, uma honra receber aqui me sinto muito honrado mesmo e até de querer aprender um pouco e sugar, a gente estava conversando antes do programa começar o deputado Harold está no nono mandato como deputado federal parece que só tem dois ou três outros na Câmara Federal que tem 10 mandatos mais tempo mas tem essa longevidade de trabalho na política brasileira eu vou voltar antes na política, mas eu quero falar um pouco sobre o Harold, a pessoa porque eu acho que a sua casa tem por amor o Rio de Janeiro, mas você não é carioca quer dizer, fluminense é, mas não de nascença, de coração de tricolor, de time mas você nasceu no sul, deputado? nasci, eu sou da região das Missões, no Rio Grande do Sul, sou de São Luiz Gonzaga eu nasci no campo, nasci na roça, né? a minha infância, até os 7, 8 anos, eu só conhecia boi, cavalo, inchada, machado, essas coisas, entende? então eu vivi na roça comecei a trabalhar muito cedo, família pobre, é sempre mais difícil, né? minha família, mas foi sempre muito abençoado hoje eu vejo, porque desde, eu não conhecia naturalmente naquela época, a Bíblia mas eu conhecia os valores cristãos por parte da minha mãe, minha família então, mas de qualquer forma, hoje eu compreendo que Deus nos prepara e nos capacita a cada instante como foi essa trajetória hoje, enfim, para encontrar Cristo, conversão como é que foi essa aproximação com o Evangelho? bom, eu de lá saí, fiz meus cursos, fui militar, fiz escola militar, academia militar das agulhas negras depois fiz o curso de engenharia no Instituto Militar de Engenharia, no IME fiz o curso de eletrônica, me especializei em telecomunicações comunicação social, ainda fiz um curso de ciências econômicas então, tecnicamente... conseguindo carreira militar e comunicação e eletrônica exatamente, depois eu abandonei a carreira militar e fui ser executivo no setor de telecomunicações naquele período de transições tecnológicas quer dizer, eu comecei com a televisão preto e branco, né? e sempre participando das grandes decisões como engenheiro, como técnico então, minha vida foi assim a paixão na comunicação, então, veio desde daí veio desde daí, eu sou apaixonado pelas comunicações a comunicação é o atributo mais importante do ser humano, né André? você sabe que é o que diferencia o ser humano das outras criaturas é a capacidade realmente de elaborar uma mensagem, de interpretar uma mensagem de tirar o conteúdo de uma mensagem, preparar o conteúdo de uma mensagem e modificar as relações entre as pessoas através da mensagem, que é a comunicação no campo da comunicação, talvez, estou apresentando, você conheça como deputado e tudo mas, o pastor, o deputado da Herói de Oliveira na questão familiar, foram talvez os pioneiros na comunicação porque eles trabalham com rádio também no Rio de Janeiro, mas no Brasil e principalmente através de música se você já ouviu falar da MK, a grande gravadora, acho que faz 40 anos agora 30 anos, estão fazendo 30 anos iniciou-se familiarmente com o deputado Herói de Oliveira como é que foi esse início, essa empreitada? vou fazer uma gravada há 40 anos a música cristã não era o que é hoje não tinha espaço para nada o que houve foi essa transição, eu havia retornado durante os anos 80, a minha esposa Ivelice, ela foi empresária na área de moda moda praia, né, Brasil então fabricava biquíni, tanga, etc para a praia, para o litoral brasileiro e exportávamos também muito bem sucedido projeto que no final dos anos 80, ele naturalmente com a abertura dos portos, as concorrências dos chamados tigres asiáticos esse negócio, aí nós ficamos buscando uma alternativa aí a Marina, a Marina tinha uma pequena empresa, que ela era cantora então ela vendia o seu CD, fizemos uma pequena empresa para dar transparência à comercialização dos produtos que ela vendia ok, para a carreira dela, né, a carreira dela exato, então nós resolvemos fazer esse investimento Deus nos preparou, por quê? nos anos, no começo dos anos 80, quando eu voltei de uma missão nos Estados Unidos, na Intelsat fui governador da Intelsat voltamos de lá, eu fui fazer a Escola Superior de Guerra e lá eu conheci os pastores doutor Nilson do Maral Fanini e Irlande Pereira eu conheci os dois pastores nós conversávamos muito, etc o fato é que Deus tem seus planos e eu acabei por me converter e me batizar na primeira igreja batista em Niterói junto com, quer dizer, meu discipulado foi com o pastor Fanini que era um pregador na época, era um evangelista e tinha grandes cruzadas foi naquele ano os grandes nomes do evangelho brasileiro, sem dúvida nenhuma foi naquele período do grande avivamento onde, não só, eu estou falando do pastor Fanini o Batista mas o envolvimento dele era com todas as denominações principalmente com o campo de madureira da Assembleia de Deus que era o pastor Paulo Leivas Macalão e a dona Zélia que eram os dois então, eu tive a oportunidade de participar logo no início do meu discipulado eu participar desses eventos todos aí quando chegou ao final dos anos 80 aí nós, nessa situação de aí, pensando em problemas comerciais, etc que é a vocação da Ivelisa de empresária aí nós dizemos, bom, por que nós vamos então Deus arrumou tudo direitinho por que nós não fazemos então o investimento com esses recursos que a gente tem vamos investir então na EMK vamos fazer da EMK não apenas uma empresa para cuidar da transparência dos produtos da marina mas também para, poxa, vamos fazer essa coisa EMK, é de Marina? é Marina e K é de Kátia que era outra sócia era uma empresa pequenininha olha que interessante e aí então, nós fizemos essa transição investimos, evidentemente mas a minha esposa, sempre eu digo sempre que é orientada pelo Espírito Santo por que? ela disse, não, nós não vamos fazer uma empresa igual as outras nós vamos fazer uma empresa que tenha compromisso compromisso com o reino de Deus acima de tudo embora seja uma empresa claro compromisso com o reino de Deus que tenha um foco na excelência na qualidade que o nosso povo precisa de ter essa qualidade e na total transparência na contratação tanto autoral quanto artística dos cantores e a coisa mais importante no meu entendimento foi que ela resolveu nós não vamos contratar cantores nós vamos tratar os cantores como ministérios de louvor veja a diferença disso quer dizer quando trata como ministério de louvor a preocupação nossa da empresa a partir dela era com a vida espiritual de cada cantor agora claro que isso é um desafio muito grande quando não existia nem rádios evangélicas no Brasil para tocar isso acho que era muito de igreja mesmo cantava na igreja até que o CD a AMK talvez seja hoje acho que o empreendimento que Deus levantou através das competências e talentos que deu a sua família pastor o deputado para fazer o Brasil inteiro cantar o Brasil inteiro canta por aquilo que Deus colocou o senhor canta também? nem quer dar uma palhinha nem o hino nacional André não consigo intuar o hino nacional é verdade cada um com seu talento eu vejo assim agora o que é interessante Deus realmente capacita todos nós dentro dos seus propósitos eu estava vendo o programa e conversando com com o pastor Ronaldo sobre os semeadores realmente Deus capacita separa mas na realidade ele também usa as pessoas segundo a vontade dele sempre e as vezes você nem sabe que é e as vezes não quer como o caso de Jonas não queria pregar essa é a grande situação então as vezes eu fico pensando hoje naturalmente de toda essa jornada e eu fico pensando assim mas realmente o poder de Deus se faz na vida da gente e nos usa segundo a vontade dele e as vezes nós nem sabemos que estamos sendo usados como instrumentos eu vou para um rápido intervalo na volta eu acho que e Deus lhe usa para iniciar coisas que talvez hoje são normais mas no seu tempo quando o senhor iniciou não era tão normal assim então a gente fala um pouco sobre a gente falou vou falar ainda sobre comunicação mas falamos sobre a música mas eu vou querer voltar a política voltar um pouco a falar política porque por muito tempo até teve na Boas Almas por um tempo quando o senhor produziu um programa de televisão do envolvimento do cristão na política que hoje para a gente tem que ter mas talvez há 10, 15 anos atrás não se tinha tanto e eu quero enfim no próximo bloco perguntar qual o seu pensamento sobre esse envolvimento hoje o número de evangelhos tem crescido como é que você enxerga o envolvimento da igreja de pastores de segmentos religiosos com a política eu vou para um rápido intervalo na volta a gente conversa um pouco mais não sai daí continuo nosso bate-papo com o deputado Aurolde de Oliveira por muito tempo até nos meios de comunicação que acho que o senhor foi também um pioneiro você também foi pioneiro na inserção do assunto cristão e política mudou de lá para cá algum pensamento seu sobre isso com o crescimento ou não o que permanece hoje na sua mentalidade como deve ser esse envolvimento interessante que não mudou não eu acho que essa questão do mudar ou não mudar na questão do comportamento face à palavra é muito do discipulado eu sou batista eu sei que o batista ele tem uma um discipulado muito focado realmente na bíblia com poucas interpretações então a bíblia é perene então não mudou não até interessante essa questão da comunicação porque um dos atributos do bom comunicador é saber envolver a plateia emocionalmente veja que coisa interessante nós fizemos nos anos 80 no começo um plano nacional de evangelismo e o pastor Fanini me pediu que eu fizesse o capítulo de comunicação porque era minha especialidade eu realmente da comunicação para comunicar o evangelho de Jesus Cristo aí eu claro fiz as análises tecnicamente e a emoção o envolvimento da plateia emocionalmente é fundamental para você facilitar a passagem do conteúdo que você quer atingir daquela plateia e interessante eu estou citando isso aqui a história mas estou citando que um pastor eu encontrei com ele esses dias aqui no retiro ele chegou a hora tira esta parte da emoção tira a parte da emoção aqui não quero emocionar aqui eu quero palavra não tem emoção interessante se fosse na minha igreja assembleia de Deus eu ia falar tira um pouco a parte técnica é o Espírito Santo é o foco pentecostal lógico hoje a gente entende sempre isso mas eu fiquei até fiquei meio chocado na época tecnicamente mas era uma realidade para dizer para você e a comunicação sempre esteve na minha vida como te falei participei de todos os grandes focos principais da mudança TV preto e branco para TV a cores foi uma coisa muito importante depois acho que o mais importante foi a percepção da importância que seria o telefone celular que politicamente não era aceito na época pela oposição porque eles achavam que o telefone celular é um serviço limitado privado e eu defendia juntamente com meus companheiros no parlamento que o serviço que o celular era o serviço mais público que existia porque ele seria um instrumento do indivíduo e foi então mas finalmente nós conseguimos inclusive vencer essa situação aliás a historinha está aqui nesse livro que é da época privatização das telecomunicações no Brasil uma história que eu participei fui relator desse projeto e a decisão de escolha do sistema celular essa coisa eu participei como técnico e depois como político na época da privatização e hoje nós estamos aí com um telefone celular para cada brasileiro a parte técnica você compra poxa que sensacional está vendo ali o whatsapp da Boas Novas incrível então isso tudo tem uma história que tem que ser buscado um pedacinho dela está aí é chique nini mas está aí maravilhoso maravilhoso eu que com as comunicações vivo vou ver mas é sensacional para quem gosta de telecomunicações eu trabalho está aqui privatizações das telecomunicações no Brasil um ato histórico deputado E aí tem um anexo muito interessante sobre comunicação social que foi um trabalho feito na escola superior de guerra que era uma espécie de uma uma monografia foi feita aí na época também mas que está bem atual embora seja muito mais há muito mais tempo que você nasceu mas está bem atual não eu vou ler com certeza está dentro enfim do que nós fazemos e tudo hoje o que te apaixonou acho que a vida também de vida é feita de novos desafios e Deus tem colocado vários e está aí uma coisa que para mim toca muito e para mim uma grande lição que eu tento aprender até em conversas assim é como manter a palavra que você usou foi muito boa perene consistente ter uma longevidade naquilo que se faz em tudo eu vejo na sua vida nos empreendimentos que Deus colocou comunicação música através de empresa para fomentar a musicalidade cristã e o evangelho a carreira política são todas consistentes se mantém por muito tempo eu vejo da seguinte forma André eu acho que todos nós eu como falei eu não sou pastor eu não tenho essa vocação Deus não me escolheu para isso mas eu sou eu sou crente tenho fé e congrego desde 40 anos passados um pouco menos e Deus a vontade de Deus é soberana e você tem que saber interpretar essa vontade e não se opor a ela e não querer nunca fazer a sua vontade porque a sua vontade ela acaba quer dizer em uma linguagem popular você acaba andando com os burros na água você não vai conseguir atravessar e se você consegue interpretar a vontade de Deus se colocar na posição de servir você sempre vai acertar e a vontade de Deus é soberana você não sabe o que ele quer para você nem quando e é isso aí que está a grande essência porque se você não sabe você tem esperança e você pode sonhar se você conhecesse a vontade de Deus os planos dele para a sua vida sua vida ia ser muito chata não iria não iria você não iria ter esperança você não poderia nem ter fé para que não precisaria então esta é a grande questão de você ter sonhos permanentes e eu ainda digo mais os sonhos são fundamentais na vida eu acho que o ser humano ele deixa de viver ele morre literalmente quando deixa de sonhar quando deixa de sonhar então ele tem que estar sempre sonhando sempre com o projeto e aí eu faço sempre vou repetir aqui de público e num público mais amplo o que eu sempre disse que a maior tragédia da vida é uma pessoa morrer na juventude e esperar para ser enterrado na velhice nessa questão do sonho uau fica aí eu posso mostrar só isso aqui também eu estava vendo aqui isso aqui pois é isso aqui é interessante isso aqui é sensacional enfim eu trouxe algumas coisas aqui eu já conheço e leio tenho também a bíblia e a mensagem é como se fosse uma interpretação da bíblia na verdade não é uma versão bíblica em tudo mas é uma interpretação como se fosse uma conversa ele passa a bíblia numa conversa de uma maneira isso aqui é por áudio que eu vi aqui achei sensacional eu acho que tem aqui a participação da MK claro com certeza é a MK de áudio é essa aqui é a bíblia em áudio sensacional nós temos nós estamos pretendemos é um projeto longo nós estamos fazendo esse trabalho para concluí-lo até o final do ano mas nós já fizemos o novo testamento todo estamos concluindo neste mês os salmos e vamos concluir a bíblia toda esta bíblia é a mensagem o pastor já falou é do Eugene Peterson que é uma versão moderna enfim e eles têm licenciado essa bíblia para a editora vida a MK fez um contrato com a editora vida sensacional então nós estamos fazendo a bíblia em áudio vem pelo ouvir que bom ouvir a palavra de Deus muito obrigado pela sua presença muito obrigado me sinto muito honrado que Deus continue agradecendo toda a família muito obrigado eu que agradeço foi um privilégio obrigado pela sua audiência Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas Norte tchau tchau